O que é que ela é feita se não tem gosto, nem cor, não cheira, nem fede a nada. E o nada é seu sabor. Qual o endereço dela, se ela está lá na favela ou nas brems do sertão, é companheira da morte, mesmo assim não é mais forte do que um pedaço de pão. O que é que ela é feita se não tem gosto, nem cor, não é mais forte do que um pedaço de pão. Eu venho lá no sertão e posso não lhe agradar. O que é que ela é feita se não tem gosto, nem cor, não é mais forte do que um pedaço de pão. Estava fora de lugar, eu vivo pra consertar. O que é que ela é feita se não tem gosto, nem cor, não é mais forte do que um pedaço de pão. Menino você é a oitava maravilha, se Deus ajudar você é o pai da sua filha. Menino você é a oitava maravilha, se Deus ajudar você é o pai da sua filha. Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé. Esse menino tá, esse menino é, esse menino tá, 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 só o filé. Se o dia eu lhe perdo é menina, a coisa fica preta, você é o filé do lado que o boi não treta. Se o dia eu lhe perdo é menina, a coisa fica preta, você é o filé do lado que o boi não treta. Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé. Dança minha minha, dança, Caroline de Modesto. E cadê a salva de palmas? No sexto mês de grandeza, essa menina é, essa menina é, essa menina é, essa menina é. As menina são, 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 até que me abordei. Então não pude seguir, valente, lugar tenente, de todo um de gado e gente. Porque gado a gente mata, tanto de perra ou de mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra encarnar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar bem chocado. E agora? E agora? Alcanço! 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 Abanda Amo! Alcanço! É a banda de Deus A minha quadrilha A Isis Nordestina Da Escola Municipal de França A Isis Nordestina A Isis Nordestina A Isis Nordestina A Isis Nordestina A Isis Nordestina